Oi, meus amores! Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês explicando como fazer doce de abóbora em calda. Roda a vinheta! Vocês vão precisar de uma abóbora, como essa que eu estou mostrando, e vão precisar também de uma tábua de carne, pra apoiar, né? Pra vocês colocarem em cima, irem cortando, e uma faquinha. Então, vocês vão fazer exatamente esse movimento que eu estou mostrando aqui pra vocês, vão afirmar, e vão cortar essa abóbora em rodelas, pra facilitar, pra descascar depois. Já aproveitem, meus amores, e se inscrevam no canal, curtam, deixem seus comentários, pra saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, e pra nos incentivar a trazer mais vídeos interessantes pra vocês. Tá bom, meus amores? Aí, aqui eu peguei um pratinho, e vou colocando as cascas naquele prato. E aí, vou mostrar aqui pra vocês como cortar em rodelas, ó, que aí facilita, tá? Cortando em rodelas fica menorzinho, pra segurar, e aí fica fácil de tirar a casca. Aí, vocês vão fazer esse procedimento, até descascar toda a abóbora. Tá bom, meus amores? Assistam o vídeo até o final, pra entender direitinho como fazer, e não perder nenhuma dica. Fica um doce bem gostoso, bem saudável, e ele é prático de fazer. O trabalho maior que vai dar é tirar a casca aqui. Depois, vocês vão ver que nos próximos passos, ele é muito simples, e fica muito gostoso também. Geladinho, meus amores, vocês não têm noção, a delícia que fica esse doce. Tá? Então, é isso aí que eu estou mostrando pra vocês, ó. Aí, eu já vou colocar nesse outro prato aqui, o que eu descasquei, tá? E assim, nós vamos até descascar toda a abóbora. Aqui, eu vou mostrar pra vocês quando chega naquela parte central, que tem as sementes, tá? Então, tem que retirar aquela parte de dentro, retira toda aquela parte ali que tem as sementes, e aí, vai ficar só assim como eu estou mostrando, tá? A gente vai ocupar só essa parte aí, tá bom, meus amores? A parte que tem as sementes, não. Aí, a gente já coloca tudo num prato ali separado, e aí, a gente vai tirar a casca, e vamos tirar aquela parte das sementes. Depois, nós vamos cortar toda a abóbora em cubinhos, como vocês estão vendo aqui. Todos os cubinhos, mais ou menos do mesmo tamanho, né? Não cubos muito grandes, nem muito pequenos também. E aí, vamos colocar, meus amores, de molho. E acrescentar duas a três colheres de cal, e vão deixar de molho durante toda a noite. Pra ele ficar bem firmezinho. No outro dia, vocês vão tirar essa água, vão lavar bem, vão tirar todos os resíduos, resíduos, lavar bem, e aí sim, aí vocês vão preparar uma panela, vão pegar uma panela, aí vão colocar lá esses cubos de abóbora, que vocês já lavaram, e vão acrescentar o açúcar. Aqui está o açúcar, vocês podem colocar duas ou três xícaras de açúcar, conforme o gosto de vocês. Eu não gosto de muito doce. Lembrando sempre que precisamos acrescentar a água, Então, vocês vão cobrir os pedaços de abóbora com água, e na sequência vão acrescentar cravos da índia, meus amores, e vão acrescentar também canela em pó. Pouquinho de cada, né, meus amores? E depois vão deixar ferver, tá? Vocês vão ferver até o ponto de que vocês notem que o doce está cozido. E aqui ele já está pronto. Esse doce fica uma delícia, vocês vão amar a sobremesa bem geladinha, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, curtam, deixem seus comentários. Muito obrigada pela atenção, fiquem com Deus, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!